Então vamos lá galera, prestem atenção, para a gente poder ter uma apresentação aqui, anotem o que vocês acharem pertinentes, anotar, vamos abrir aqui o Corel, vamos fazer umas brincadeirinhas aí com ele, para vocês conhecerem essa ferramenta, é um dos recursos que vocês vão ter aí no técnico, principalmente para a parte de marketing, é um programa licenciado, então você precisa ter a licença de forma legal, e não é barata não, é salgadinha cada licença, e de formas não legais você encontra tutoriais no YouTube e no Google, na barraquinha aqui do lado também tem, entendeu, então assim, eu sei que vai ficar registrado isso, mas eu não sou a favor de pirataria, não sou a favor que fique registrado aqui, beleza? Vamos lá, abriu o programa ele vai abrir essa telinha aqui, tá? Nessa telinha inicial você vai poder dar um nome para esse documento, você vai poder dimensionar o papel, tá? Isso vocês vão aprender com mais calma, mas tem, a gente não trabalha só, não existe só o tamanho da folha A4, né? Do papel sulfite, existem outras gramaturas, né? Outros tamanhos de papéis, tá? Então imagina você criar lá, por exemplo, o letreiro do McDonald's, né? Que é enorme, né? É grande, é metros, né? Ou o letreiro do Burger King, também é uma coisa que tem proporções grandes. Então você vai trabalhar com unidade de medidas, então você vai trabalhar com milímetros, centímetros, metros, quilômetros, polegadas, então você vai poder alterar aqui as medidas, tá? Do tamanho da sua arte, beleza? Então a gente vai trabalhar aqui no padrão A4 mesmo, para a gente aqui em aula, né? Nessa aula de explanação aqui, tá? Eu só vou deitar o papelzinho para ele ficar modo paisagem. Então tá aqui a folhinha, essa folhinha é só mais uma questão de orientação, tá gente? Ela não vai interferir na criação de nada não, somente para a folhinha, tá? Para a gente poder se orientar aqui mesmo. Bom, vamos lá. Aqui do lado direito, vocês estão vendo que tá tudo colorido, né? Bem legal. Isso daqui é chamado de paleta de cores. Aqui, ó, do lado direito. Ah, vocês não estão vendo aí? Tá vendo agora? Tá aqui, desvincula. Tá melhor? Tá, tem a paletinha de cores aqui, tá vendo? Do lado direito. Aqui o televisor ali não tá... É, tá desconfigurado. E aqui do lado esquerdo, deixa eu tirar ela aqui, colocar aqui, ó. Colocar aqui, mas geralmente aqui no computador fica do lado direito. Então deixa aqui para vocês enxergarem. E aqui do lado esquerdo, todo mundo tá vendo aqui, são as ferramentas, tá? Então formas, objetos, efeitos, então tudo a gente encontra aqui. Bom, a gente vai fazer aqui duas... vou... vou... vou pensar até o final da aula, nossa aula, o que que a gente vai fazer de diferente. Mas inicialmente a gente vai fazer um... um... a gente vai fazer uma bola. Uma bola e também eu vou ensinar vocês a fazer o logo da Claro, tá? Bom, pra fazer uma bola de futebol. A gente vai usar aqui esse... esse recurso aqui, tá? Isso daqui é chamado de polígono. Tá? Formas geométricas. Polígono. O que que seria um polígono? Aula de geometria. Aula de geometria. Polígono. O que que quer dizer poli? Qual o significado de poli? Meu Deus do céu, gente. Oi? Não entendi. É, um polígono, ele... ele é um objeto onde você tem diversos... diversas... diversas pontas, né? Então, um exemplo. O triângulo, ele tem três lados, né? Então, tudo que é poli... polivalente é algo que tem muito, tá? Então, o polígono, ele é uma forma geométrica onde você tem vários cantos, né? Vários lados, enfim... Várias pontas. Então, polígono... Aqui em polígono, você tem lá estrela, né? Você tem algumas formas aqui, né? A gente vai usar o polígono. Então, polígono faz aqui, ó. Ele me deu o triângulo. Aqui em cima, toda vez que você trabalhar com uma ferramenta... Toda vez que você trabalhar com uma ferramenta, ele aqui em cima, ele te dá uma barra... Que é a barra de propriedades daquela ferramenta, tá? Então, é através dessa propriedade que a gente vai mudar a ferramenta. Em especial, a gente vai usar... A gente tem aqui dois itens importantes, que é a quantidade de pontas... Que eu quero, né? A quantidade de lados. E aqui, algo que a gente vai usar, dependendo da situação... Que é pra você trabalhar a espessura da linha, né? A... Se quer mais grossa, mais fina, né? Então... A gente vai colocar aqui o polígono, certo? Eu coloquei seis lados... Desse polígono. Beleza? Bom... Ele tá aqui, bonitinho. Vou dar uma diminuída nele. E aí, eu vou pegar essa forma que eu criei aqui... Eu vou duplicar ela. O que é você duplicar? Você criou algo... Aí, você vai criar formas idênticas. Tá? Pra duplicar, a gente usa o teclado. Uma tecla mais fácil, que é Ctrl D. Ctrl D, duplica. Ou você clica lá, botão direito do mouse... Aí, você vai encontrar lá... Copiar e colar, né? Então, você pode ir lá, Ctrl C, Ctrl V... O duplicar... Tecladinho lá, Ctrl D. Aí, você vai colocar do ladinho aqui, ó. Você vai tentar colocar o mais pertinho possível ali. Tá vendo? O mais pertinho possível daqui, ó. Ó. Vou até dar um zoom aqui, pra poder... Ó, tá vendo? Deixar bem juntinho. Pra dar o zoom, você aumenta aqui com essa bolinha aqui de rolagem, tá? Ou por aqui... Ou por aqui, ó. Tá? Tá indo muito rápido? Beleza. Aí, a mesma coisa a gente faz aqui, duplica de novo. Duplica mais uma vez, mais uma vez. Certo? Aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai mudar aqui a cor. Eu vou mudar aqui pra preto. Aí, eu vou contar um, dois, terceiro preto. Um, dois, três, terceiro preto. Tá? Certo? Vou pegar tudo isso daqui. Vou selecionar. Pra selecionar, a gente usa o mouse, ó. Clica, segura e arrasta. Tá vendo aqui, ó. Clica antes, segura e arrasta. Mais uma vez, ó. Clica antes, segura o mouse e arrasta. Tá selecionado. Aí, você vai clicar aqui embaixo. Aqui embaixo, ó. Desculpa. Você vai clicar aqui em cima na propriedade. Tem aqui o agrupar. Ou CTRL G. Tá? Ou o CTRL G. Certo? O agrupar, ele vai permitir você, ó, mover ele sem as outras pecinhas soltarem. Então, a gente juntou. A gente criou formas, agrupamos e ele formou uma única forma. Aí, a gente vai duplicar isso daqui, ó. Aí, a gente vai intercalar aqui agora. Tá? A gente vai deixar bem aqui assim. Beleza? Feito isso. Você duplica de novo. E aí, você vai intercalar aqui também, ó. Tá vendo? Você vai intercalando. Beleza? Aí, você vai fazendo isso várias vezes. Vai intercalando aqui as formas. Vocês estão vendo que eu tô colocando... Intercalando aqui as cores, né, ó. Tá vendo? Branco, preto, branco, preto. Você vai intercalando. Não precisa intercalar que nem eu tô fazendo aqui. Pode intercalar diferente, né? Isso não vai fazer diferença. O importante é você... Você executar aí. Pra duplicar, é Ctrl D. Você tem que clicar. E após você clicar, você duplica. Então, você tem que indicar pro programa o que você quer fazer, né? Só clicar. Você tem que selecionar e depois você clicar. É, tem que selecionar tudo. Ó, tá vendo? Você vai deixando ele assim. Aí, você vai fazendo várias camadas. Aí, que nem... vai ficando que nem uma colmeia. Parece uma colmeia de abelha, tá? Deixa eu fazer só mais uma aqui. Depois que você fez isso, você seleciona tudo, clica, segura e arrasta. De novo, ó. Clica, segura e arrasta. Certo? Aí, você agrupa. Beleza? Feito isso, você vai pegar aqui a elipse. Tá vendo aqui, ó? Ferramenta elipse. Do lado direito. Ferramenta elipse. Lá do lado... do lado esquerdo, perdão, né? Do lado esquerdo da barra, né? Da janela do aplicativo. Elipse. Elipse. O que é uma elipse? É uma esfera, é um círculo, né? Aí, você vai fazer um círculo aqui. Tá vendo? Você vai fazer um círculo aqui. Aí, você vai escolher onde você quer pôr o círculo. Tá bom? Você vai escolher aqui onde você quer colocar o círculo. Aí... A gente vai utilizar um efeito aqui. Que... Juro pra vocês que me deu branco agora. Ai, peraí. Ctrl F11. Deu. Deixa eu só puxar aqui na memória, gente. Todo mundo assinou, listo? Todos assinaram? Ah! É Alt F3, ó. Efeitos lentes. Alt F3. A gente vai ficando velho, vai ficando idoso assim. Aí, vai falhando a... Vai falhando a memória. Lentes. Alt F3. Tá? Ah... Aí, a gente vai ter aqui, do lado direito, um painelzinho. Tá? Vou ter um painelzinho aqui do lado direito. Vou até afastar aqui pra vocês enxergarem melhor. Tá vendo? E aí, você vai escolher aqui, você vai ter várias lentes. Antes de escolher a opção correta, eu sempre estimulo todo mundo. Vai... Vai... Fussando, entendeu? Vai vendo. Tá? Vai tentando gravar na memória. Então, ó. Aumentar o brilho. Então, você tem aqui, ó. Tá vendo que ele tá aumentando o brilho só da área do círculo? Lembrando que a elipse, ela tá selecionada. Então, aí você pode... É... Aumentar, diminuir. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Por aqui. Aí, você tem aqui, adicionar cor. Então, você pode mudar a cor. Tá vendo? Mudou a cor só daquela área ali. Você pode eliminar cor. Você pode... Mapa de cores. Seria o mapa térmico. Tá vendo? Tá? Então, você pode brincar. Você vai escolhendo aqui. E vai fazendo. Mapa térmico. Inverter. Tá vendo? Aumentar. Ó, que legal. Então, você tem aqui. O que eu vou usar vai ser o olho de peixe. Ó, vocês perceberam que ele ficou grandinho? Olho de peixe, ó. Olho de peixe. Viu que ele deu uma profundidade, ó? Onde eu passo o aqui, ó. Tá vendo? Ele vai dando uma profundidade. O que que você vai fazer? Você vai movimentar. Vai achar um ponto legal. Aí, você vai clicar aqui em congelar. Congelar. Tá? E você vai arrastar pra fora. Na verdade, não. Você só coloca um só. Isso. Um efeito por objeto. Tá aqui, ó. Você acabou de criar uma bola. Tá vendo aqui a bolinha? Então, ele pegou aquela área. A gente aplicou o efeito. Quando a gente clicou em congelar. E ponto de vista, ele permaneceu. Então, ele criou uma cópia ali. Tá? Então, você tem uma bola. Pra você poder fazer, sei lá, uma camisa de futebol. Né? Um logotipo de time. Né? Enfe... Sei lá. Enfeites ou convites de aniversário de festa de criança. Entendeu? Dá pra fazer aí. Bem facinho, né? Bem facinho, né? Muito certo. Mas, tipo assim... Não que fazer, mas, tipo... Não teria como escrever dentro da bola ali. Então, se você quer escrever aqui, a gente consegue escrever. A gente consegue escrever. Deixa eu fechar aqui. A gente consegue escrever. Vou abrir um documento em branco aqui, tá, gente? Deixa eu aumentar aqui a bolinha. La bolita. La pelota. Você quer escrever aqui. Só você pegar aqui a ferramenta texto. Você pega a ferramenta texto e dá um clique. Só dá um clique só. Aí, vamos colocar aqui... Sei lá. Vamos fazer melhor aqui. Adidas. Logo. Saúde. Tá vendo aqui? Adidas. A gente tem aqui escrito Adidas, né? Adidas. Só vai pegar essa... Tentar achar essa fonte aqui. Pra mudar a fonte do texto, é por aqui, tá, ó. Arial. Pera aí. Se não selecionar aqui, não muda. Deixa eu aumentar pra vocês enxergarem melhor, tá, ó. Você vem aqui e escolhe a fonte, tá vendo? Ele muda lá, ó. Só tem que achar aqui uma fonte. Ó. Adidas. Achei a fonte certinho, ó. Centurion Gothic. Põe lá negrito. Vamos jogar a bolinha aqui de lado agora. Deixa eu diminuir a bolinha, ó. Adidas. Mesma fonte, tá vendo? Agora, pra fazer isso daqui. A gente vai fazer aqui o retângulo. São três, né? Um. Vamos duplicar, né? Dois. Três. Tentar manter a mesma distância. Eu acho que tá a mesma distância. E aí a gente seleciona e pinta lá de preto. Aí a gente vai selecionar. Vai dar um clique. Né, ó. Seleciona. E dá um clique no meio. Tá vendo que ele aparece aqui essas alcinhas? Aí você gira. Certo? Vou dar uma giradinha aqui. Dá uma giradinha. Opa, peraí que não foi tudo. Eu acho que é mais ou menos esse ângulo. Aí você tem aqui. É... Meio que uma escadinha, né? Não é isso? Meio que uma escadinha. Só que tudo isso daqui, tá vendo que ele tá reto? Tá cortado reto aqui. O que que a gente faz aqui? A gente vai pegar um retângulo. Vai fazer um retângulo aqui. Vou pintar esse retângulo de amarelo pra vocês enxergarem. Tá vendo? E aqui eu vou aumentar um pouquinho a forma. Perto, Peraí que distorceu tudo. Paiva aí. Ok, peraí. Espera aí que distorceu tudo. Deixa eu girar de novo eles aqui. Vou aumentar aqui de novo e vou girar eles um pouquinho. Aí você vai pegar outro retângulo e vai colocar ele aqui, o retângulo maior. Deixa eu tirar esse texto daqui para não atrapalhar. Está vendo aqui? Tem um retângulo maior. Então, pequeno, médio e grande. Mais ou menos esse tamanho. Mais ou menos esse tamanho aqui. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essas três formas aqui, seleciona elas, a gente agrupa, clica no retângulo, segura o shift, clica aqui nessa outra forma e a gente vai utilizar aqui o aparar. Tem uma ferramenta aqui chamada aparar. Clica nela. O que ele fez? Ele cortou. Está vendo? Ele cortou aqui a imagem. Aí a gente pega aqui o texto. Vamos pegar aqui o texto e a gente coloca ele aqui. Vou dar uma diminuída aqui. Mais ou menos isso. Certo? Seleciona. Agrupa. Diminui lá. Vamos pegar a bola agora. Ó, vai, 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 vai achando que aqui é fraco. Está aí, gente. Tá? Logicamente que é um plágio e não vai ficar igualzinho, né? Mas, com paciência, com calma, você consegue fazer igualzinho. Tá? Mas aí você já tem o quê? Uma arte. Tá? Bolinha. Certo? Difícil? É, você não leva muito em consideração, não. É fácil, vai. Para de reclamar. Você é muito pessimista, cara. É, você. Tá sol? Não, não tá sol, não. Tá frio. Mas tá sol, não tá sol. Tá 50 graus lá fora e não tá. Deu para entender? Esse daqui. Bom, eu acho que dá tempo de fazer mais coisas, né? Mas vai depender muito aí. A sala ainda tá muito mista. Tem gente que tá fazendo rápido, tem gente que tá... Tendo um pouquinho mais de dificuldade. Mas a gente vai fazer mais um item. É... Oi? Ah, lógico. Fazer o da Nike. Opa, e não, guri? Fazer o logo da Nike logo. Eu nem lembro como escreve Nike, é Nick, né? É Nick. Fazer o da Nike, mano. Oh, tá de brincadeira? Não, o da Nike é mais difícil. É um pouco mais trabalhoso. Tá, o da Nike é... Não, é, tem a... Você pode pegar uma imagem e colocar lá a imagem. A imagem dá pra colocar, né? Mas aí não teria graça, né? Não teria. A graça é você criar. Mas dá pra fazer. Tá? Incrível que pareça. São tantas coisas que acaba dando dúvida no que passar pra vocês aí que estão um conteúdo fácil. Ah, uma outra coisa que vocês vão fazer. Por aqui mesmo. Utilizando as formas, formas geométricas. As forminhas aqui. Também pra... Você vai fazer, por exemplo, a bandeira lá do Brasil. Certo? Pinta lá de amarelo, bandeira do Brasil. Vamos lá, fazer um círculo aqui. Azul. Certo? Seleciona lá e agrupa. Tá meio tortinho, né? Vocês não vão deixar torto, né? Espero eu, né? Mas faz lá. Aí faz a do Brasil. Fez a do Brasil. Ó. Só clicar aqui, tá, gente? Vai clicando aqui e ele vai criando documentos novos. Faz uma outra lá. Faz lá da França. Como é que é a da França, gente? Mas são listas, né? Verticais e horizontais. Não lembro. Bandeira da França. Aí você faz aqui, ó. Retângulo, né? azul, branco e vermelho. Azul, branco e vermelho. Branco e vermelho. Tá? Que diminui, né? Agrupa. A gente não fez lá o olho de peixe? Um exemplo, tá, gente? Não é que vocês tenham que fazer isso, mas é só uma brincadeirinha aqui, né? Na verdade, o vermelho é mais... Deixa eu desagrupar aqui. Mais pra cá, né? Fica mais legal. Deixa eu agrupar aqui de novo. Vamos lá. A gente fez o olho de peixe, né? Alt F3, né? Alt F... Alt F3. Um control. Alt F3. Alt F3. Aí você pega lá o olho de peixe, lá. É que eu não selecionei, né? Se não selecionar, não vai, né, Ricardo? Seleciona lá. É, não ficou muito legal, não. Mas tá valendo. Tá aqui, ó. Beleza? Aí você vai montando. Você vai modelando. Tá? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a bolinha aqui. Bolinha bacana. A galera que for usada aí, manda lá um logo da Nike. Manda o da Adidas, que é mais facinho, tá? E eu expliquei aqui. E tenta fazer duas bandeiras, pelo menos. Joga lá no Google. Pra vocês verem. Bandeiras fáceis, né? E coloca. Vocês vão abrir o Corel Draw, tá? Vai lá aqui. Abre o Corel. Terminou, gente? Posta lá na sala Google, que eu vou postar a atividade. Beleza? E eu vou postar a atividade. 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 Obrigado.